O período epidemiológico que teve início em agosto do ano passado soma agora 25.123 casos e 29 óbitos no Estado. O boletim divulgado nesta terça-feira mostra que o Paraná registra 758 novos casos e um óbito provocados pela doença. O óbito divulgado nesta semana é de um homem de 78 anos, hipertenso, residente na área da 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão. A morte aconteceu no mês de abril e vinha sendo investigada. Dos 399 municípios paranaenses, 286 registram casos confirmados de dengue. Quanto às notificações, são 87.794 casos em 360 municípios. Profissionais da saúde dizem que as mortes, internações e tratamentos poderiam ser evitadas com a adoção das medidas preventivas. Profissionais da saúde dizem que as mortes, internações e tratamentos poderiam ser evitadas com a adoção das medidas preventivas amplamente divulgadas. A principal é a eliminação dos pontos que acumulam água parada nos ambientes internos e externos dos domicílios. O mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, se prolifera nestes pontos.